Jane, a sua mãe está me tirando do sério O que a mamãe fez agora Jorge? A sua mãe fica me ligando às 3 horas da manhã todos os dias de propósito para me acordar Eu já estou de saco cheio disso E por que a mamãe faria isso Jorge? Talvez porque a sua mãe seja uma pessoa malvada Jane A mamãe não é malvada Jorge, é que às vezes ela não está de bom humor Tipo 24 horas e 7 dias da semana somente O que foi dessa vez em Jorge? Do que você está reclamando de mim para a Jane? E você ainda pergunta? Você fica me ligando de madrugada para me encher o saco mãe da Jane? Quem manda você não deixar o seu celular desligado quando vai dormir Jorge? Você ainda fala como se eu estivesse errado mãe da Jane? Claro que sim Jorge, afinal você é um boboca E além disso, eu ligo para você de madrugada para te dizer que você é um ótimo genro Viu só Jorge? Eu não disse que a mamãe era uma boa pessoa? Oh sim claro, uma boa pessoa para eu bloquear no meu celular Você está vendo como o seu namorado é malvado comigo Jane? Poxa Jorge, tadinha da mamãe Você não tem jeito mesmo em mãe da Jane E aí E aí E aí Obrigado.